E olha, duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente agora há pouco na rodovia Ângelo Mota, que liga o bairro Termas do Ibirá a Washington Luiz, na região de Rio Preto. Deixa eu dar uma olhada como é que foi, gente. Segundo informações aí da polícia rodoviária, essa caminhonete capotou, viu? As vítimas que não tiveram os nomes divulgados ficaram presas às ferragens. Olha que imagem impressionante, fotos que foram enviadas para o nosso WhatsApp. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Padre Albino, em Catanduva.